A deputada Luísa Erundina anunciou que o PSOL será contra a mudança no regimento interno da Câmara dos Deputados, feita pelo presidente da Casa, Arthur Lira, contra esses deputados brigões. Vem cá, Pedro Wenceslau, explica pra gente também porque é importante a gente trazer a fala da Luísa Erundina, que passou mal justamente na visão de alguns apoiadores da deputada em razão dessas confusões. Foi uma reunião da Comissão de Direitos Humanos, da qual ela estava participando, uma reunião que foi tomada pelos bolsonaristas, que desceram em peso, e a deputada passou mal, a sessão ali foi então interrompida, ela foi internada, mas já passa bem. Daí a importância dessa postagem da deputada Luísa Erundina, que na verdade é um posicionamento do PSOL, que ela diz o seguinte, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, quer votar ainda hoje um projeto de resolução que pode conceder a ele o poder de afastar deputados do exercício do mandato com medida cautelar antes mesmo de uma decisão do Conselho de Ética. É absurdo, PSOL vota contra. Até agora não está muito claro, pelo menos pra mim, como vai ser essa dinâmica dessa decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre quem vai ser afastado e quem não vai ser afastado. A gente já tinha adiantado aqui que depois da confusão, o Arthur Lira tinha pedido para os seus auxiliares e assessores, um laudo técnico para saber que tipo de medidas poderiam ser adotadas para mudar o regimento, ou seja, olhando para frente. Enquanto o Conselho de Ética vai olhar para as punições, eventuais punições aos deputados que brigaram, o Arthur Lira já está tentando blindar a Câmara, porque segundo seus auxiliares, ele ficou bastante preocupado com a imagem do Congresso, com a imagem da Câmara dos Deputados, depois daquele evento lamentável no qual os deputados quase saíram nas vias de fato. Primeiro ali naquela sessão, no espaço físico ali, depois pelos corredores, né? Janunes e Nicolás Ferreira saíram discutindo e quase brigaram ali no entorno da sala onde estava acontecendo a audiência da Comissão de Direitos Humanos.